Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Ontem mesmo nós trouxemos um vídeo aqui na Central em que a gente cobria uma novidade que a EA estaria demitindo centenas de pessoas após o fracasso que eles tiveram em lucros no ano passado. Essas demissões atingiram mais de 350 pessoas que perderam seus empregos em diversos departamentos principalmente focando em marketing e distribuição. A questão é que após essas demissões a EA anunciou ontem que ela oficialmente estaria fechando as portas de diversas sedes da EA pelo mundo. E isso é claramente um sinal muito preocupante para o futuro da EA. Cara, mais ainda pelo fato de como a empresa está sendo administrada porque hoje a gente vai falar para vocês alguns números da palhaçada, do absurdo que os responsáveis pela EA estão fazendo. Eles estão literalmente dando bônus milionários para os seus diretores e literalmente fechando estúdios e demitindo pessoas para manter esses lucros. É um absurdo atrás do outro. Então galera, quem fala para vocês é o Lionel da Central. E hoje eu e o White a gente vai explicar para vocês mais esse absurdo, mais essa onda de demissões que a EA está fazendo no mundo dos games. Cara, eu não queria estar trabalhando na EA nesse exato momento, velho. Nossa, né? Porque o emprego da galera lá não está garantido de jeito nenhum. Tanto de marketing, tanto de operações, tanto de estúdios. Porque, cara, você faz dois jogos ruins lá na EA, o estúdio está totalmente fadado ao fracasso e a ser fechado, velho. Sim. Então é muito preocupante, velho. Ninguém está a salvo na EA, cara. Isso é preocupante demais até pensando nos futuros jogos, velho. A EA está se perdendo ao longo do caminho aí. Faz bastante tempo que a gente não vem aqui falar uma coisa boa da EA, né? Quando a gente veio falar do Apex aqui, a gente falou da Respawn, né? Que foi a desenvolvedora, que não quis nem botar a EA lá no meio porque tinha vergonha disso. Então, cara, está bem difícil a situação, mano. Então o que acontece, galera? Como eu falei, foi recentemente no último dia 26 que eles anunciaram que eles estariam demitindo mais de 350 funcionários. O CEO, o Andrew Wilson, fez um pronunciamento falando que era uma situação muito difícil, que eles iam dar todo o apoio para as pessoas que perderam seus empregos, mas que era uma oportunidade que eles iam utilizar aquilo para poder mudar a EA de forma que ela acompanhasse o mercado. Ou seja, ele disse que as demissões não aconteceram por nenhum outro motivo que não fosse mudanças na EA, mudança de pensamento, mudança de futuro, de visão. Sendo que, na verdade, o que está acontecendo é que essas demissões estão ocorrendo porque já foi dito para os acionistas que no último trimestre, no terceiro trimestre deles, eles ficaram no negativo, eles não conseguiram bater as suas metas, eles não conseguiram bater o número de lucro desejado. Então eles estão tendo que fazer cortes por causa dos fracassos que eles tiveram recentemente. A gente teve games horrorosos, cheios de polêmica, decepcionantes. Então a EA começou a perder muito dinheiro. E para poder manter a empresa no positivo, agora eles estão começando a cortar gastos. E agora eles foram lá e demitiram 350 funcionários de marketing, distribuição e inteligência analítica. E aí agora eles anunciaram que eles estão fechando as portas das sedes da EA Japão e da EA Moscou na Rússia. Ou seja, a galera do Japão e da Rússia não vai ter mais o mesmo suporte que eles tinham com a Electronic Arts que nem tinha antes. Eles afirmaram que eles vão continuar apoiando e dando suporte para esses países, mas dá para imaginar que a qualidade do serviço vai cair drasticamente. Porque eles não têm mais uma sede própria, eles não têm mais uma distribuição. E não foram revelados em detalhes de como eles vão cobrir esses países. Então a gente pode esperar que com certeza a qualidade do produto deles vai diminuir para esses dois países. Mas cara, o que mais me deixa puto é que o que acontece, eles vão lá, eles demitem 350 pessoas, 350 famílias agora estão sem emprego. E aí eu te pergunto, você sabe quanto que um executivo da EA ganhou recentemente? Deve ter ganho bastante, né? Olha que absurdo. Galera, no começo desse ano, no final de 2018 para começo desse ano, foi dito que um chefe de design da EA teve um bônus aí, pagaram um bônus para ele, para ele não sair da empresa. Ele falou que ele ia sair da EA e a EA falou, não, fica, a gente quer você. Ele já estava uns 10 anos. Sabe quanto que eles pagaram para esse cara continuar na empresa? Quanto? 48 milhões de dólares. O cara ganhou um bônus de 48 milhões de dólares para não sair da EA. Só para continuar na empresa. Só para continuar trabalhando na empresa por um tempo a mais. Vocês têm noção que esse cara ganhou quase 50 milhões para continuar trabalhando? E a gente ainda tem dados, já foi dito por documentos, que esse cara recebia uma média aí de 800 mil dólares, cara. O salário dele era de 800k. Era o salário de um jogador de futebol, mano. Para ele estar lá trabalhando na EA como chefe de design, velho. Você tem noção? Assim, se o cara chegou lá, ele deve ter o trabalho dele, a importância dele. Se ele tem esse valor é porque ele deve merecer, né, Léo? Sim, ele faz o trabalho por onde? Mas a questão aqui é, se você dá um bônus de 50 milhões para o cara lá, chefe de design, e você demite outras pessoas, é meio tenso, né? Porque, tipo, uma pessoa está ganhando para caramba ali dentro da empresa um bônus só para não ter que sair, enquanto eles vão lá e demitem 350 pessoas que tinham um salário muito menor e, quem sabe, a EA poderia ter segurado essas pessoas por vários anos com esses 50 milhões. É muito tenso isso, Léo. Mano, eles vão lá, dão uns 50 milhões para o cara de bônus, 50 milhões, e depois viram e falam, ah, então, a gente teve um trimestre ruim, vamos demitir umas 350 pessoas aqui, rapidão? Tipo, mano, que falta de vergonha na cara é essa, mano? É, vocês ficam no vermelho, que tal não dar bônus para as pessoas para tentar sair do vermelho? Caralho, White, que ideia genial! Caraca, parar de gastar milhão com o executivo! Nossa, mano, eu nunca parei para pensar nisso. Caraca, já pensou se eles fizessem isso? É um absurdo. Já pensou, cara? É um absurdo, entendeu? Eu entendo, é uma empresa, é uma empresa capitalista, ela está ali apenas para ganhar dinheiro, ela tem executivos, ela tem investidores, ela tem que, sabe, gerar dinheiro, uma companhia, eu compreendo isso. E ele era um chefe de design, ele era um grande, um cabeça da EA. Ele deve ganhar um número alto, ele tem que ganhar dinheiro, mais do que todo mundo, eu concordo com isso. Mas, cara, você dá 50 milhões para um cara, e depois você partir e demitir 350 negros, porque você está no negativo, porque você não vendeu bem, é muita cara de pau. É uma falta de administração decente absurda. Porque a EA é uma empresa multibilionária, e aí quando eles têm um trimestre ruim, eles vão lá dar um bônus para um chefe, e depois corta 350 negros, e fecha a sede pelo mundo. Que tipo de administração é essa, velho? Como que os caras conseguem fazer uma palhaçada dessas? Isso daqui me lembra do caso da Activision. Lembra que recentemente a gente descobriu aqui na Central que a Activision estava demitindo quase 800 pessoas, nos estúdios? A Activision Blizzard demitiu 800 pessoas para poder manter os lucros dela. Sabe quanto que eles deram de bônus no começo desse ano, em janeiro? Sabe quanto que eles deram de bônus para o presidente do financeiro da Activision? Quanto? 15 milhões de dólares. Tá vendo? Ele não é o chefão, ele é o chefe do financeiro. O chefe do financeiro ganhou um bônus de 15 milhões de dólares só por estar trabalhando na Activision. Sabe o que é impressionante também? Que quando eles lançaram esse balanço aí da Activision na época, eles falaram que eles tinham ganhado muito dinheiro, que eles estavam muito bem, sabe? Sim. E daí do nada eles falaram, ó galera, a gente tá muito bem, a gente vendeu pra caramba, nossas metas aqui quase foram batidas, só que como não foi batida, a gente vai demitir 800 pessoas. Mas assim, eles tiveram o lucro, sabe? Tipo, eles cresceram, a empresa cresceu em lucro, só que como eles não bateram a meta que eles queriam, a questão é a meta. Eles botam uma meta lá em cima, tipo gigantesca, quase impossível de bater, e aí eles ficam se cobrando depois. Ah, não bateu a nossa meta impossível, então vamos fazer o quê? Vamos demitir. Mas aí ao mesmo tempo ele vai lá e fala, não, mas a gente teve crescimento, a gente teve lucro, a gente cresceu muito mais do que no período anterior. Então por que você demitiu, cara? Por que, mano? É muito tenso isso, sabe? Tipo, eu fico triste pelas pessoas que foram demitidas, sabe? Foram 350 pessoas, e eu fico puto, cara, porque assim, o cara, o engravatado que tá lá em alta na EA, o chefe, ele tá ganhando esse bônus milionário, e a galera que tá trabalhando e fazendo a empresa de fato crescer, o cara que tá produzindo os games, o cara que tá fazendo as campanhas de marketing, o cara que faz a EA ser a EA, tá sendo demitido, velho. Isso é um absurdo, entendeu? Porque, de novo, o cara que é o chefe, ele tem que ganhar mais, ele tecnicamente fez por onde, ele tá lá administrando, ele tá no cargo dele, cada um tem o seu cargo, só que os caras vão lá e dão bônus pra um idiota que tá aí em cima de uma cadeira, tomando decisões horrorosas, diga-se por sinal, porque a EA tá metendo microtransação de não deve, tá dando no que tá dando, e aí os caras que simplesmente seguem ordens, os caras que simplesmente tão lá pra poder fazer o trabalho que faz a EA de fato ser EA e fazer os seus jogos, tão sendo demitidos, cara. É eles que vão pagar o pato depois, né? É. Pela incompetência do cara que dita as regras. Eles tão seguindo ordens e eles são demitidos, cara. Então uma falta de administração, uma falta de bônus, isso é uma cara de pau, velho. Eu vi um... Eu vi um vídeo do David Jones, na época acho que foi da Activision, da EA, não lembro de qual foi, que ele falou exatamente isso aqui, ó. Que depois das demissões, das 800 demissões lá da Activision, quem tinha que ser demitido, sabe quem era? Era o CEO, cara. É, mano. Quem tem que demitir é o cara que tomou as decisões erradas, que não conseguiu bater as metas. Ele que tem que sair fora, porque ele foi incompetente. Sim. Não as 800 pessoas. Ele não tem que ficar lá recebendo o salário dele e tirar da galera que ganha menos, tá ligado? Sim, mano. É isso, mano. O David Jones falou tudo, mano. Quem tem que estar saindo é o CEO que tá administrando mais essa companhia, não o resto, velho. Ele que tem que renunciar, tá ligado? Ele que tem que dizer, eu fui incompetente, eu vou sair fora. É isso, mano. Mano, a EA tá fechando as portas por todo mundo, eles tão tendo vários problemas financeiros, eles põem essas metas absurdas e não conseguem bater. Cara, Battlefield V vendeu 7 milhões de unidades e ainda não tá bom pra EA. Você tem noção que eles venderam 7 milhões de unidades de BF5 e ainda não bateu os objetivos da EA? Não bateu a... Ninja Theory vendeu 500 mil cópias do Hellblade e tava pulando de alegria, velho. Exato, velho. Sabe? Eu sei que tem uma diferença entre a EA e a Ninja Theory, sabe? Que, sabe, alcance bilhões e tudo mais. Mas, mano, tem que ter um realismo, velho. Eles não podem ficar botando essas metas absurdas, loucas assim, pensando que eles sempre vão ter um Battlefield 3 de lucro, sempre vão ter um The Sims na manga a cada lançamento e ganhar bilhões, sendo que, na verdade, não é assim que funciona o mercado, velho. E o mais importante, a gente já falou isso no nosso último vídeo da EA, cara, você não tem que focar no lucro, você não tem que focar no dinheiro, você tem que focar em produzir um conteúdo bom, você tem que focar em fazer com que os seus jogadores sejam felizes com o seu serviço, e aí o dinheiro vem passivamente, o dinheiro vem depois, velho. Você vai ganhar dinheiro por meio de bons serviços e bons jogos. E eles não estão fazendo isso. A indústria está mudando, cara. As pessoas estão começando a perceber a empresa que merece e que não merece o dinheiro. Muita gente já deixou de fazer pré-venda há muito tempo, cara. Sim. E tem outra. O Anten foi anunciado que vendeu até que mais do que esperado ali, né? Tipo, não chegou a bater, acho que, 6 milhões de vendas que a EA queria. Não. Mas ele vendeu bem. Só que, cara, por que o Anten vendeu bem pra EA, por exemplo? Porque teve um trabalho de marketing muito bom. Sim. Certo? Se você pegar aí de todos os jogos que lançaram em janeiro e fevereiro, o Anten foi o que mais teve marketing em cima. Tanto da Microsoft, porque a Microsoft estava com um contrato de exclusividade de marketing, eu acho. Sim. Então, assim, teve muito marketing em cima, vendeu bem, e outra, quem compra cegamente esse tipo de jogo é aquela pessoa casual, o cara que não segue as notícias, certo? O cara que não está ligado aí na empresa, na EA. Então, vai lá e compra, entendeu? Então, é complicado, velho. Tipo, o mercado está mudando, a EA consegue ainda se manter com o FIFA, né? Com os microtransações, colocando microtransações em qualquer lugar. Então, é complicado, mano. Eles precisam acordar, galera. Esse vídeo aqui, é porque essas empresas precisam entender que não é assim que funciona, velho. Activision, caindo, ações caindo, despencando. EA, ações caindo, despencando. Ambas, a Activision e a EA, fechando porta, despedindo pessoas. Mano, essas empresas estão indo para o buraco. A gente está vendo a queda dessas grandes companhias que a gente teve aí há anos no mercado. E essa situação vai continuar se repetindo até um ponto que eles podem entrar em falência, até um ponto que eles vão fechar as portas, se eles não começarem a administrar bem os negócios. Se eles não começarem a focar nos jogos, em nós, jogadores, nos consumidores, e começarem a entregar um conteúdo decente. Parem de olhar para os lucros. Parem de olhar para o cifrão. Olhem para as pessoas. Olhem para os trabalhadores. Olhem para os jogos. É aí que vocês têm que focar, velho. Na moral, velho, se vocês não conseguem entender e se isso não entra no cérebro de vocês, vocês estão fadados ao fracasso, à falência, velho. Porque vocês estão indo para um buraco e vocês não vão ter como sair tão cedo. Então, é um aviso, tá ligado? É um aviso para você, público que está assistindo isso, para você tomar cuidado, tá ligado? Para ficar ciente, porque os próximos lançamentos podem ser, novamente, um Anthem 2.0, que é uma medida desesperada para ganhar dinheiro, mesmo com o jogo estando incompleto. A gente tem que tomar cuidado com os próximos jogos da EA e da Activision. E para a EA e para a Activision, também tem que tomarem um pouco de ciência, velho. Não é possível que alguém na Activision e na EA não está ouvindo o feedback do pessoal, porque, mano, toda a comunidade está falando, aqui no YouTube Brasil, no YouTube Internacional, todo mundo falando. Se eles não ouvirem a gente e não começarem a mudar, eles vão entrar no buraco que não vai ter como sair. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. O que vocês acham desses fechamentos de sedes por todo mundo e por esses bônus absurdos milionários que esses executivos estão ganhando ao invés de investir esse dinheiro em pessoas e em estúdios e em jogos para a gente ter mais do que jogar e dar dinheiro para eles? Deixe sua opinião nos comentários, bora debater sobre tudo, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Bem, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!